O estudo da Palavra de Deus exige tempo e dedicação. Por isso, o melhor lugar para cursar teologia é no IBADE. Aqui você pode estudar teologia com ênfase em desenvolvimento ministerial por apenas R$ 100,00 mensais. E que tal fazer bacharel livre em teologia com foco em empregação expositiva, pagando apenas R$ 180,00 por mês? No IBADE, você encontra professores preparados para ensinar com qualidade em uma grade curricular atualizada. Faça sua matrícula.